Aqui é a central da SELO. Temos informações sobre a situação, Riton. Demônios disparando contra nosso BBTV. Atenção, agente. Vamos, veio. Aqui é a central. Qual é a situação? Ataque pesado de demônios no ponto de controle Delta. Spider-Man, então você encontrou um dos meus pontos de reconhecimento. Quem tá falando? Pergunta errada. A pergunta correta é, você pode desativar as bombas que eu instalei? O cara misterioso tem pontos de reconhecimento por toda a cidade. O computador tá rastreando bombas na região. E elas tão prestes a explodir. Tenho que ir. Tenho que ser rápido. As bombas podem ser de logo. O negócio tá bombando. O negócio tá bom. O negócio tá bom. Mais uma! O que é que é melhor? Bom trabalho com as bombas, mas você se concentra muito nos arremessos e isso afeta a precisão. Isso é algum tipo de jogo doentio pra você? Jogos são para crianças e eu sou um profissional. E sou pago comum. Acho que seu cliente tá jogando dinheiro fora. Às vezes a informação é mais importante do que dinheiro e eu aprendi bastante observando você. MJ, o que você descobriu do Isaac Delaney? Olha a foto que eu te mandei agora. Não sei. Acho que você vai ter que ir à festa pra descobrir. Que bom que eu já tenho fantasia. Atenção todas as unidades. Confirmações de uma bomba. Agentes perto de Hellstacks, respondam. Não sei. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? como um dos meus maiores inimigos. Vamos descobrir qual. Por que vocês são tão grosseiros? Todo mundo fantasiado. Minha galera. O Doutor Delaney tá por aqui. Eu tenho que encontrar ele antes do Lee. O Doutor Delaney. O Zeny A1. Como que eu somos? O Doutor Delaney. Com licença, você é o Doutor Delaney? Eh, Spider-Man, meu arco inimigo. Não vai vencer dessa vez. Ah, não. Tomás. O que vai ser de mim? Este é o seu fim, Spider-Man. Agora eu te peguei. Ei, qual o seu problema? Levei uma semana pra fazer o capacete. Preciso achar o Dr. Delaney. Ele tá em algum lugar da festa. Quem é você? Sou o amigo da vizinhança, Spider-Man. Ah, espertinho. Parece ok, eu acho. Cracró! Cracró! Como? Como, minhas crianças? Quero ouvir vocês gritarem! Aquele cara jogando doces pode ser o Dr. Delaney. Tenho que dar um jeito de subir lá. Como? Como, minhas crianças? Não posso usar teias. Como dá pra subir ali? Quero ouvir vocês gritarem! Aquele pode ser o Dr. Delaney. Mas como eu chego até ele? Tô procurando o Dr. Delaney. Eu acho que ele tá na pista de dança. Olha ali lá. O Lizard com um jaleco. Procurar! Olha só, é o Spider-Boy. Já que são dos arquidínicos, vamos sair do braço. Qual é o problema, Spider-Boy? Sem medo do meu cifrão. O que é você? Abriga! Abriga ele! O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Nossa! Toma! Pega ele, Spider-Boy! O que você quer? E aí? Cuidado, cuidado! Estão com calma É só me falar o que querem É pegadinha, né? Não são armas de verdade Volta, agora Solta ele Piquinho de cabeça, bagulho Ai, meu Deus Eles como fazem Piquinho de cabeça, bagulho Tá todo mundo bem? Sim Que bom Feliz Halloween Que tal ficar no escurinho? Ah, não! Aonde levaram o Delaney? Olha o Dr. Delaney! Você está me levando! Você está me levando! Quem... quem são vocês? Você começou a trabalhar com alguém no laboratório da Oscar. Como você sabe disso? Não temos muito tempo, Isaac. Fale o nome dele. Acabou a festa ali! Acabou a festa não, acabou. O nome dele? Doutor Morgan Michaels. Obrigado. Não! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Tenho que impedir que eles se machuquem. A CIDADE NO BRASIL Esse cara de novo não. O que você vai ficar? Acabem depois. Acredita, é para o que eu lhe fez com essa gente. O que eu lhe fiz com essa gente? Spider-Man, quem é esse Dr. Michaels? Acho que é o pesquisador-chefe desse projeto Bafo do Diabo. Você achou ele? Sim e não. A Sable diz que ele está protegido num abrigo em algum lugar da cidade. Mas não querem me dizer onde. Achei que vocês estavam... Tá legal. Eu tenho uma ideia de como achar ele. Eu te conto se funcionar. Aí, você encontrou o Dr. Delaney na festa? Sim, mas o Lee também. Ai não. O que aconteceu? O Lee corrompeu ele e fez com que se matasse. Que horror! A gente tem que impedir esse cara. Sim. Antes do Delaney morrer, ele deu um nome para o Lee. Morgan Michaels. Morgan Michaels? Quem é ele? Não tenho certeza. Mas aposto que trabalha no projeto Bafo do Diabo. Descobriu alguma coisa com aquele arquivo? Olha só. Há alguns anos, o Osborne falou com o Fisk e pediu que ele construísse um laboratório por debaixo dos panos. Um laboratório secreto? Pro Bafo do Diabo? Se é perigoso como a gente acha que é, entendo o motivo. Onde fica o laboratório? Não tá no arquivo. O Osborne fez o Fisk destruir todos os registros dele. Eu só tenho os recibos da conta pessoal do Osborne pra construtora Fisk. E conhecendo o Fisk, ele deve ter guardado os recibos pra poder chantagear o prefeito depois. Tudo aponta de volta ao Norman Osborne. Acho que é hora de fazer uma visitinha a ele. Duvido que ele vai dizer alguma coisa. E quem disse que eu vou perguntar? Todas as unidades, policiais sob fogo cruzado contra demônios. Incidente em andamento perto da Times Square. Tenham cuidado. Amigos, eu devo mais uma vez me defender das alegações suspeitas de MacDonald McGargan, conhecido como Scorpion. Scorpion. Sim. Como divulguei abertamente, eu financiei o experimento que deu a esse baixo. A velocidade e aquela horrorosa cauda simborgue. Beleza, é por ali que eu consigo entrar no escritório do Norman. Não posso entrar sem antes desativar alguns módulos de segurança. Mas se eles me virem, vão isolar todo o prédio. Acho que consigo hackear a rede de módulos de segurança pelo lado de fora. Lá estão os cabos de rede. Agora é só segui-los até o módulo de segurança. Prontinho, um módulo de segurança. Tem mais quatro desses espalhados pelo prédio. Isso vai facilitar as coisas. O que foi isso? Equipes de segurança respondam. Equipe Sable Alpha na escuta. Parece que houve um problema elétrico. Entendido. Fiquem de olho no exterior enquanto tentamos descobrir de onde veio o problema. Atenção a todas as equipes. Parece que estamos com um problema no software. Vamos chamar um especialista. Entendido. Vamos continuar a barredura no exterior. Entendido. Vamos lá. Lá está o segundo módulo. O que? Atenção, agentes. Alguém está assumindo o controle de um dos nossos subsistemas. Iniciando o protocolo Delta. Fala sério, hoje em dia todo mundo tem um drone? Equipe Sable, preciso de uma atualização. Não encontramos nada no exterior, tudo limpo. Ainda acham que é um problema no software? Não sabemos, mas estamos avaliando. Mantenham-se nesse nível de alerta. Tá bom, só dois módulos. Alfa Vistado, é o Spider-Man! Equipe Sable, preciso de uma atualização. Não encontramos nada no exterior, tudo limpo. Ainda acham que é um problema no software? Não sabemos, mas estamos avaliando. Mantenham-se nesse nível de alerta. Tá bom, só dois módulos. Atenção, equipes. Há uma pequena possibilidade e temos um invasor no local. Estamos analisando os dados. Fiquem atentos. Entendido, central. Aí está. Alfa Vistado, é o Spider-Man! Equipe Sable, preciso de uma atualização. Não encontramos nada no exterior, tudo limpo. Ainda acham que é um problema no software? Atenção, equipes. Há uma pequena possibilidade de termos um invasor no local. Estamos analisando os dados. Fiquem atentos. Entendido, central. Aí está. Droga. Outro subsistema foi desativado. Preciso de uma equipe para vasculhar o estelion do 85º andar. Entendido, central. Pássaro a caminho. Tenho que ir. Oi, MJ. Estou meio ocupado agora. Não vou demorar. Tenho uma pista sobre a localização do Charles Standish. Acho que se eu conseguir chegar nele, eu consigo fazer ele falar. Ele sabia do Dr. Delaney. Deve saber alguma coisa do Morgan Michaels. Tá certo, mas... Esse não faz nenhuma loucura. Falando em loucura, tenho que encontrar aquele último módulo. Lá está o último. Lá está o último. Lá está o último. Boa. Agora eu consigo entrar no escritório do Norman e espero descobrir mais coisas sobre o Morgan Michaels e o Bafo do Diabo. Barredura externa negativa. Devemos isolar a área. Ainda não. O Sr. Osborne está no meio de uma ligação importante. Mas continue procurando. Deve haver alguém por aí. Negativo. Ninguém além de nós e as aranhas. Espere aí. Vou mudar para uma linha segura. Eu estou bem à frente de você, Wilson. Já vasculhei todos os seus arquivos. Se tentar expor nosso acordo, será a sua palavra contra a minha. E não sou eu quem está atrás das grades agora. Espere aí. O Norman está falando com o Wilson Fisk? Está atoneou? Do que você está falando? A estátua Nioh da Casa de Leilões. Eles devem estar falando sobre aquele arquivo que a MJ encontrou. Na mosca. GR-27. Dr. Morgan Michaels é o cientista-chefe. Mas a localização do laboratório está rasurada. Edição de genoma controlada por uma IA. Se isso funcionar, pode curar qualquer doença genética. Fibrose cística, doença de Hutchinton. Que loucura. Bizarro. Nossa. O GR-27 é o bafo do diabo. Foi desenvolvido para curar doenças, mas na sua forma atual, é tipo uma arma biológica. O Dr. Michaels leva sempre com ele a única amostra. É por isso que o Lee está atrás dele. Se encontrarmos o Michaels, encontramos o bafo do diabo. A Kiong-Rusão fica com ele. A Kiong-Rusão. Eu tô quase. E sem visão nenhuma. Preciso ativar mais torres. E aí, Pete. Tudo certo? MJ, olha só. O bafo do diabo não foi desenvolvido pra ser uma arma. É um tratamento pra doenças genéticas, mas seu estágio atual é muito instável. Ao tentar curar os corpos, ele os despedaça. Precisamos localizar o Dr. Michaels. Não acho que a Sable possa cuidar de algo tão perigoso assim. Acho que encontrei uma pista. O Charles Standish tá preso na base da Sable no Central Park. Se alguém sabe do paradeiro do Michaels, é o CFO da Oscorp. Eu tô tentando chegar nele agora. Chegar nele? Esse lugar tá cheio de guardas. Como você vai chegar nele? Em silêncio. Tenho que ir, parceiro. Invadi uma base da Sable. Tem tudo pra dar errado. Melhor ir pro Central Park. Ah, o Dr. tem pra entrar em contato. Peter, tive uma epifania. Está tudo na cabeça das pessoas. Tome a mim como exemplo. Uma mente de potencial ilimitado, presa a um corpo velho e cansado. Pensem até onde uma mente assim chegaria se estivesse livre. Ao desenvolver nossa interface neural, precisamos superar a replicação de nossas velhas formas físicas. Em vez disso, devemos explorar as possibilidades da imaginação. Até onde nossa mente alcança. Nunca tinha visto o Dr. tão empolgado com o projeto. Espero que ele não fique empolgado demais. Cadê você, MJ? Droga! Droga! Chegar nele? Esse lugar tá cheio de guardas. Como você vai chegar nele? Em silêncio. Tenho que ir, parceiro. O Stand Sheet tá por aqui em algum lugar. Tenho que passar por aquele guarda. Vamos ver se essas iscas que o Pit me deu funcionam. Aquele buraco na cerca vai servir. Só preciso distrair o guarda. Quem teve a brilhante ideia de colocar uma placa de circuito na cerca? O que foi isso? Tenho que ir. Já. Tenho que dar uma olhada no nosso convidado. Tenho que dar uma olhada no nosso convidado. Entendido. Convidado. Deve ser o Stand Sheet. Ele tá aqui em algum lugar. Tenho que afastar ele das escadas. O que é isso? Os demônios estão matando todos ligados ao bafo do diabo. O Stand Sheet corre perigo. Acho que não era nada. Consegui. Hora de ir. Stand Sheet. Eu sabia. Tenho que chegar naquela barraca. O Stand Sheet está seguro, senhora. Bloqueie as comunicações também. Eu não quero vazamentos para a imprensa sobre o Michael Dorado do diabo. Busca concluída. Droga. O gerador foi para o saco. Não posso distraí-lo por muito tempo. Como está indo? O comboio vai estar pronto? Sim. Um cafezinho seria bom. Nada aqui. Voltando a patrulha. Anda logo com esse caminhão. Ele já devia estar na cidade a meia hora. Entendi, eles estão nos indo. O caminhão foi partido. Posso usar ele para me esconder? Vai, vai, vai. Consegui. O Bravo e o Charlie estão prontos para a realocação do Dr. Michaels. Adicione duas unidades. Ele está levando... Que merda. Espera! O Bravo e o Charlie estão prontos para a realocação do Dr. Michaels. Adicione duas unidades. Ele está levando... Patrulha da área concluída. Lento. Nada para informar... Fiquem atentos. Acho que temos companhia. O que foi isso? Tudo certo. Parece importante. Esconderijos. Se o Dr. Michaels estiver em algum, o Standish deve saber qual é. Ali, a barraca do Standish. Não acredito que o Michaels carrega com ele esse bafo do diabo. O Oscar não confia em ninguém para cuidar dele. Espero que esse ego não acabe... De novo? Qual o problema dessas luzes? Nossa. Ai, por pouco. Entendi. Vamos olhar. Vamos, vamos. Espera, central. Ouvi alguma coisa. Não é nada. Voltando ao patrulho. Charles, Standish? Puta merda! Charlie, onde está o Dr. Morgan Michaels? Foi Lee que mandou você. Não foi? Não. Se ele quer me matar, então diga pra ele vir aqui, pessoalmente. Eu não sou dos demônios e não trabalho pra Sable. Sou uma repórter. E eu quero ver o Lee atrás das grades. Assim como você. Watson. Já ouvi falar do seu trabalho. Sable não vai me dar ouvidos. Ela está com o Michaels na Bowery. Eles vão levá-la para um novo esconderijo amanhã, ao meio-dia. Mas ela está ignorando totalmente o Grand Central. Grand Central? Os demônios falavam isso quando me prenderam. Estão indo lá pra pegar. Pegar o quê, Charlie? O que os demônios precisam pegar na Grand Central? Isso é. Mas o quê? O que é isso? Não era um cara da Sable. Com certeza não era da Sable. Foi mal aí, Charlie. Certo, tenho que... Espera aí. Não. Ele sabe de alguma coisa. Deixa eu passar oonce de lá. Vamos lá. Eu estava vendo ela. Deixa eu megar. Assim. Você pode fazer? Será melhor. Vamos lá. Vou, vamos lá. Pe局ou. Obrigado.